Olá, sou o Paulo do Canal do Músico, tudo bem? Estou aqui para o nosso acorde em um minuto e você aprende um acorde em um minuto o acorde de hoje é o Sol maior então, a gente vai lá na quinta corda da segunda casa com o dedo 1 na sexta corda na terceira casa com o dedo 2 e lá embaixo na primeira corda com o dedo 3 na terceira casa esse é o acorde de Sol maior, tá? dá para fazer um Sol maior adicionando um Ré aqui que você, em vez de ir lá na primeira, vai na segunda e coloca o dedinho na primeira corda fica um acorde mais cheio também vê se você nota a diferença Sol normal, Sol maior e o Sol adicionando um Ré aqui ele é um acorde legal também para você mudar para Ré maior ele tem, já fica o segundo dedo aqui então já deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima aula, valeu!